e olá meu povo estamos aqui para mais um vídeo minha gente hoje tô começando já aqui viu porque a gente já chegou ó já alimentamos as bicharada e hoje a gente veio o lado atrasou um pouquinho quando eu cheguei Lenira já tava Denis já chegou agora foi a primeira que chegou Denis chegou agora com com David e a gente vai passar o dia hoje aqui no recanto e a gente tá pensando em fazer um piquenique hoje aí a gente vai mostrar para você fazer um piquenique hoje só para para aliviar né minha gente porque não só de trabalho viverá o homem né não a gente precisa também de um lazer não dedezar aí trouxe umas frutinhas para enfeitar e a gente vai simbora cuidar cuidar do amor fazer um cozidão hoje com legume e um pirão um arroz com açafrão que é a fica da hora e eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que a gente nem arrumou quer dizer arrumou que o Denis chegou primeiro e ela arrumou que Lenira hoje chegou primeiro e ela quem cuidou do sítio ó já arrumei as lenhas lá vou fazer o fogo atagoando aqui bom dia bom dia aí o atagoando aqui as plantas e depois de alimentar os buchos vai alimentar as plantas que também é viva precisa de água arroceira hoje foi eu que abri a porteira do castelo da minha rainha olha a menina tá vendo você tô empoderada não tô não tá vendo minha gente tamo por aqui na chocantinha maravilhoso de bobó mais um dia gostoso maravilhoso é bom dia de deza bom dia família do eu não vi que tá dormindo ainda eu acabei de sonho da mulher lá olha ele é na na ela tá esperando a rede vamos atrás de você agora gente vocês precisam sentir o cheiro que tá esse sítio com esses cajus onde você se vira tem um caju assim florido ó hoje fazer um almoço bem simplesinho mais gostoso pra gente comer e se embora se aventurar eu achei que tava aqui enchendo o pujama já encheu ó não tem abeja flor beijando as flor bem bonitinha o roceiro já molhou aqui as plantinhas a hortinha que tá bem carregadinha de frutos tá linda e o lado tá molhando a jaboticaba minha gente gente que coisa linda essa jaboticaba viu o lado tá molhando porque elas precisam de água e eu vou mostrar pra vocês esse ó amiga vem colher jaboticaba pra chupar vamos tentar jaboticaba num piquenique hoje ó mas ele disse que os bichos ainda entrou um pouco tem jaboticaba amiga pra colher tem que entrar na casinha viu entra aqui embaixo na casinha vira as grandona que tá pretinha estão gostosa em casa o pé do pitanga tá carregado o pé do pitanga chega tá vermelho é o que hein ó minha gente até que ó até que o bicho evitou muito ele entrou mas não entrou como entrava não se esse saco não tivesse aqui não ia ter mais nada essas daí não tá aqui não a gente tá aqui cortando capim pra alimentar como sempre vou vir mostrar pra vocês que hoje a gente chegou tá essas coisinha aqui nascida aí o azul tá isso pra baixar porque eles caem igualzinho a nós docinha vi se dele chupou chegar a de uma bichona vou ver se tem mamãe aqui pra mim colher também em casa tem mamãe madura quando levou ontem dois pra gente comer mas aqui ó tem um será que o bicho não comeu ainda vou ver já dá pra levar pro piquenique né não ó que lindo ó colhei esse outro também ó ó esse aqui o bicho já começou a comer tá vendo e esse mamãe aqui ele é diferente ele não fica vermelhinho ele é amarelinho é diferente do outro gente o cozidão eu uso esse tipo de carne que é a perna do boi com tutano menino do céu oi não é aí como é só pra gente eu vou fazer esse tanto às vezes eu coloco aquela carne de peito também mas eu só tenho perna aí eu vou usar tudo isso aqui ó todos esses legumes nesse cozido aí com esse cozido aqui a gente faz o pirão vou fazer um arroz de açafrão e vai ser o almocinho de hoje simplesinho assim porque a gente vai pro piquenique sim minha gente vou fazer também o pudim de macaxeira pra Lenina experimentar aí a gente vai aproveitar e já leva pra desenformar já vou fazer agora também com a ratussa macaxeira até até passada já na no liquidificador porque eu vou fazer um pudim daquele que seja mais lisinho aí pro piquenique eu trouxe uva eu acabei de colher um mamão como vocês viram mas tá o passarinho beliscou aí eu trouxe laranja pocã e trouxe também maçã e tem mamão aqui ó mamão do recanto e o quebaqueixo o que ainda tá rendendo ó minha gente tá rendendo quebaqueixo o bom de quebaqueixo é isso que você faz não precisa da geladeira ele passa o tanto que precisa faz quanto dia mesmo? faz vários dias tá guardadinho então ainda tá bom e quanto mais tem fupado ele fica bom quebaqueixo é assim então minha gente já fiou o fogo aí eu temperei aquela carne lá eu deixo esse pedaço grande mesmo com cebola tempero vou deixar refogar e vou cozinhar ela primeiro um pouquinho depois é que eu vim com os legumes aí quando ela estiver pronta eu vou vim com os legumes tudinho porque é no chanto cozinha só é pra pegar o sabor mesmo da carne a mulher aqui vai fazer a salada de fruta pra nóis e a mulher queria ir embora só quando deixei não quer dizer a gente pediu pra ela ficar má porque não tem a vexame que ela não tem fim em casa de dano de mamar eu já avisei o meu filho que eu fui sequestrada aí tá por aqui até quando ela quiser quando não puder segurar a mãe a gente não tem o que fazer né chegou primeiro de que nós hoje foi hoje foi fantástico foi realizei hoje vou dormir também né sem contar isso né vamos escolher um dia pra dormir né é não tem o Ilha eu durmo aqui bora cuidar bora cuidar meu povo e aqui todo mundo trabalha todo mundo como bom dia roceiro terminou de aguar suas plantas seu sítio tá tudo tudo molhado tá não todo mundo trabalha bom dia deixa ele engolir logo ó ele tá arrapando o coco pra gente fazer o pudim porque o pudim de macaxeiro tem que levar a coco viu que é que dá o sabor bom dia pessoal bom dia boa tarde boa noite e vamos simbora passar o dia com nós que hoje vai ser aventura vai ser bom pois é olha bom dia pessoal eu não trabalho não só faço brincar mas minhas bobó uns quantos dias diga bom dia vem brincar mais bobó bobó não vai brincar não que o bobó vai cuidar do almoço dê bom dia pros pessoal oi pessoal oi pessoal tô falando um negócio quando tô entendendo já molhou as plantinhas tá bonitinho? tá bonitinho é mas tá verde é isso pela madura e cheia não gosta não não gosta não cozinham bovilhãozinha de bobózinha os cravinhos de bobó pra fazer o arroz com açafão eu preciso de um açafão bem pequenininho em todo canto tem açafão por aqui pelo sítio aí já tá tudo assim no ponto de colher aí onde tá um rachadinho assim onde tá um rachadinho assim tem açafrão é só futucar aqui pra pegar uma batata esse daqui tá fundo esse daqui tá melhor que já tá aparecendo ó quando eles tem um bom de colher tá vendo? fazer uma panela de arroz um desse dá ó esse aqui dá aí o regulho já tá já tá no ponto de botar na carne minha gente ó jirimum o repolho eu deixo assim inteiro batatinha só fui lavar o machixe eu tratei chuchu cenoura e é isso ainda vou botar o tempero verde depois que a carne estiver cozinhada que eu vou botar uns 5 minutos na pressão só pra pegar cozinhada no vapor e agora eu vou ralar o açafrão a gente lava e tira a pelezinha e um pouquinho assim dá pra dar cor num arroz sabor que assim é demais não tira a pelezinha agora a gente rapa assim eu acho tudo mais prático fazer assim tudo porque aqui não fica nem um pedacinho de açafrão fica só a cor aí coloca cebola a alho dá refogada fica um arroz bonito e gostoso tá vendo aí eu gosto quando eu preciso colher assim no pé direto do pé e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. E a calda do pudim eu faço aqui mesmo, na forma, porque já derreteu. Vou botar só um pinguinho de água para finalizar, porque eu vou botar o legume na carne e já vou botar o pudim no fogo. Porque quando a gente terminar de almoçar, o fogo já vai estar bem andado, né? Vamos passar um pinguinho de água aqui. Só para finalizar. E aí o arroz está andando. Já botei os legumes também na carne. Ó, a calda está pronta. Está vendo? Aí agora eu vou fazer o pudim. Aí nesse pudim eu vou usar quatro ovos. Vou usar a macaxeira que já está batida. E vou usar um leite condensado e um coco. Vou bater tudo e vou botar na forma e já vou botar ali na cosquiseira. Vou bater tudo e vou botar ali na cama. Vou bater tudo e vou botar ali na cama. É a mesma quantidade de leite, a mesma quantidade de coco e a mesma quantidade do leite condensado. Meu pudim está pronto. Agora bora para o fogo. Coloquei a medida de leite. A mesma medida de leite, de coco e de macaxeira. Agora vamos para a cosquiseira. Cozinhar aqui na boca. Se tivesse papel alumínio eu ia botar. Se não tem eu boto, eu abafo com folha de banana mesmo. Vou botar aqui na cosquiseira. Vou botar aqui na cosquiseira, porque a gente vai botar ali para cozinhar todo o boto. O cozinhar aqui na cosquiseira. Se tivesse потом, eu vou botar aqui na cosquiseira. Vou botar aqui na cosquiseira. Ó, e o cozidão ficou pronto, tá vendo? Aí eu vou pegar esses legumes Tudo em cozô quase no vapor Nem contato com o molho Teve, ó, tudo molinho, rapidinho Eu vou colocar eles aqui Direitinho, ó Ó o machixe Porque com esse caldinho Eu vou fazer o pirão E prontinho, ó Aí agora eu vou Mexer meu pirão, que eu já botei farinha O caldinho Que ficou aqui E tá prontinho o almoço E o pudim tá no fogo, viu? Depois do almoço, o pudim ficou pronto A gente partiu o piquenique na beira do rio Que tá quente hoje, tá merecendo um banho de rio Agora a gente vai botar um coentinho aqui Eu não tô nem com fome Só tô pensando em comer uma piabinha assada com farinha Tudo que eu quero pra hoje Ficou bonito O pirãozinho ficou pronto Tem um coentinho verde também Só pra dar um saborzinho Gente, estamos prontos aqui, ó Saladinha de fruta que ela fez O cozido, tá? Deixa eu encher ele bem sem molho Porque o molho é o fio pirão Saladinha de couve E vamos encher o bucho Cadê o patrão? Tá goando os capim Trabalho não falta aqui, não Bora, dedeza Mas, Javi O pratinho de Javi já tá pronto Ó, a Javi olhou mesmo Olha ele olhando Chega, babózinha, mochá, minha babózinha Eu já vou Ó, rindo, menina Ó o pratinho de Javi, Vici Bem saudável Bem gostoso Suquinho de limão O Rosero V largou Que tava agarrado no trabalho lá Largou e veio botar Já tá terminando Hoje ele tá comendo bem leve Hoje ele tá saudável Comendo bem levinho Mas coisinhas Bavilhosa de babózinha Ele ficou olhando pra câmera Ele sabe quando a gente Liga a câmera, Vici Já nasceu com a câmera Apontada pra ele É mesmo Gente, pensa numa delícia Suquinho de limão, Vici Vamos embora Vamos embora Que a gente já tá Eu vou começar agora, viu Vamos embora Nem terminei ainda Vamos embora comer Vamos embora comer Que ainda tem chão Hum Delícia Repolhinha assim Fungiado no vapor Macheco, molinha E o pudim tá no fogo, viu Tá no fogo o pudim Bora, bora, bora Bora, bora, bora Olha o soquinho aí Então tá hora chegando Gente, terminei de almoçar O pessoal ficou terminando lá Agora eu vim, ó Olhar meu pudim Que eu acho que já tá pronto Ó Aí eu vou tirar ele no fogo Porque ele vai ficar esfriando Já vou fazer a comida dos cachorros Tá não Ponto ainda não Tem uma parte aqui que tá Saindo sujo É que nem bolo, né Tem que sair limpo assim, ó Essa parte aqui, tá vendo Deixar no fogo mais um pouco Gente, já estamos por aqui Visse, ó Onde vocês vêm esse verde é o rio Só que a gente vai pra outro lugar agora Estamos de Malaicuia Chegamos até aqui de moto Aqui na porteira As motos vão ficar aqui Desse lado pra lá É o lado que desmatou, minha gente Que é o A xerra dos usineiros Dessa cerca pra cá É de outro dono Por isso que não desmatou Porque vocês perguntaram na última vez Ana, como foi isso que o rio Já é outro lugar Aqui já é outro lugar Aí esse verde que vocês estão vendo Tudo de mata É onde o rio passa Gente, tá tão quente hoje Tá merecendo um banho de rio Você já quer ver que eu tô chupudinho quente, ó Lá eu vou mostrar pra vocês Vou tentar desenformar E o meu negro vinho é tudinho Vem forofofão, neguinha E nem parece que tá operada Duque já tá por aí dentro do rio Com certeza Olha lá Três pontinhos pretos no meio do verdão É quem? Duque, forofofão e neguinha Eita Família perreada Ô mulher aventureira É isso que eu me sinto bem Eu tava conto Porque você teve um trauma, né? É Mas o corpo sabe que foi um trauma É Aí eu tava muito Porque eu sou saudável Mas não posso ficar aqui não Não posso ficar delicada na rede não Não posso fazer alguma coisa Verdade E aqui parece que a gente tá andando numa passarela Numa passarela de flor De sombra De todo tipo de De árvore A maioria é Engá Essas de cima que vocês estão vendo é Engá Ó minha gente Isso aqui é um cupim Aí toda vez que eu mostro um cupim É água indiana Fala um fogão no cupim Eu vou perto que já ainda conseguem fazer fogão no cupim Não é o atazinho que já tem fogão demais Chegamos minha gente A paisagem aqui é linda Fazer piquenique Ó Chegamos Demorou mas chegou É sombra e água fresca Chegamos meu povo Agora é sombra e água fresca Tá em cima é Lilizinho É grande Uma cobra cipó Porque aqui é a casa delas Depois de uma longa caminhada Que a gente caminhou no sol quente Logo depois do almoço Eita Eita Aqui é a água fresca Até cobra já tem aqui Porque a gente veio pra casa delas Cadê ela? Eita a cobra Eita menina É cobra cipó não Sai forofofão É da verde Ela tá tímida Cadê? Deixa eu ver se eu Olha ela aqui Ela tá tímida Quem não vê parece um fiapo de mato Oxente Ela aqui ó Eu amorchando um fiapo de mato Cadê minha cobra? Pera aí Deixa eu amorchar direitinho Aqui minha gente ó Aqui ó É Essa daqui ó Tá vendo? Cobra cipó Ela tá botando ela pra ir simbora Foi simbora Ela não é Não é Ofensiva Como é? É uma bichona É É porque a gente veio pra casa dela A bichinha Ficou impactada assim Sempre Pra curar mais A gente Eu vou forrar o lugar Pra fazer o piquenique E os bois Tá bem ali os bois Ó Ó isso Parece mais uma casa aqui Viu? A gente só passou aqui Da outra vez Eu já vim aqui Passei um dia aqui Quando eu comemorei Oitenta mil Alguinha fresca Oitenta mil Oitenta mil Chegamos Passando por cima da mesa Passando por cima da mesa E tá pondo as camas de canela Gente ó Já forrei a mesa do piquenique Que tá combinando Tudo colorido Combinando com o ambiente Ali tem a A cachoeira Menino tem até castanha Piquenique Olha minha gente Castanha de cajito É cada bichona Nossa Hum Olha Bota aí Olha o pudim Ô gente Tá minha gente O pudim quente Desenformar Ou só espiar Pra desenformar Agora é só descansar Agora tá procurando Lugar pra botar a rede Já tem gente Já tem gente Mamãe 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 tá procurando as goiabas Mas dois pés De goiabeiras E aí amiga Tem goiaba Meu Deus Mulher Tu sai trepa Essa daqui Não pode ver um pé de fruta Não Vai bater no olho É chambra É chambra É goiaba É o que tiver Olha A mulher da goiabeira Olha Eita neguinha Tu quer goiaba é neguinha Eita E eu vou conseguir pegar Eita Mesmo Nas coxas de forofofão Todo mundo quer ir em goiaba Eita 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 Que é isso Eita Neguinha Me agarrando Eita 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 Você não vê a perreada Toma Tu as goiaba E essas plantinhas Que é bem bonitinha Aquelas plantinhas Que a gente vê Mais nem Subindo De trepadeira De apartamento De aquelas casas De muro Ela enrama Que é a coisa mais linda Ali já tem alguém Na rede Eita Que lugar bom Dá vontade de fazer Uma morada Aqui Viu É Pra ser nem de casa Né amiga Sem casa mesmo Pra ser nem de teto E aí Rosseiro velho Ó Deixa eu botar farinha Na rede Tá Arredito D'água Pra ver se Pra ver se As piabinhas Vai sair Porque eu já faço O fogo Viu Pra comer Uma piabinha Eu como sou A louca Do fogão Já fiz um fogão Aqui Pertinho do rio Porque assim Que a gente Terminar o piquenique A gente já apaga E Se tiver piaba Hoje Se pegar piaba Hoje Vai ter piaba Na Fritada Com farinha Fritada não Assada Que agora Que eu tô Me ligando Contra o fio Olha Uma riqueza Na brasa Eu já fiz o fogo O abutou Dendê no fogo Já tá servendo Dendê Olha minha gente Acabei de desenformar O pudim Aqui na beira Do rio Bem bonito Vai amiga Bota aí Tudinho de macaxeira Ela já experimentou Já aprovou Aprovadíssima Gostou E eu só fiz por causa dela Porque a gente sempre faz O último que eu fiz O último que eu fiz De formei de manhã Delícia Nem levou Dessa vez eu vou descontar Dessa vez eu bati ele Na coisa Tudinho de macaxeira Tururi 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 Comi mais Leneira Comi mais E a gente botou o dendê No fogo Pra fazer o azeite Viu Porque a gente Entrou esse óleo Aí se pegar a piaba Vai assar com o que? A gente vai fazer Um pouquinho de azeite Agora você vai tirar A pouco E deixar aqui no fogo Apurando Olha minha gente Tô fazendo azeite Olha o tanto que eu já fiz Com aqueles coquinhos Pra assar a piaba A gente não trouxe óleo Como vocês podem ver Aqui dá pra sobreviver Na floresta Tá vendo? Olha o azeite O puro azeite do dendê Aqui ó Tá vendo? Pouquíssimo Dendê Feito na horinha Acabei de fazer o azeite Agora vamos feitar as piabinhas É bom demais E as piabinhas assadinhas No olho dendê Ó Que ele fica amarelinha Minha Todos se embora Se empolgados Só tá nael E fora o fofão ali Aí minha gente Vai dar quatro horas Minha gente Tá por aqui ainda E aqui só vê O silêncio do Ó Olha isso Buraco de sal Vou chegar lisinho Porque bem aqui Tem um mosquite Eita Um mosquiteiro Um formigueiro Tá tendo tempo de sair Tando ajuda Olha isso Um bom Um silêncio só Aqui é bem fechado Muita árvore Nossa As portadeiras Tá Comidinho tudinho pra cá Aí o nosso Nosso lugar Tá lá na frente Os meninos agora Que se empolgados Pra pescar o Aldo E o David Porque esse horário É assim Depois que dá cinco horas Agora não é que ainda é cedo Vai dar quatro horas Quando dá cinco horas É o horário De pegar traíra E gindiar Aqui tem um pé De manga A gente vai já Pra casa Porque a gente Precisa alimentar Os bichos novamente Vai botar capinho De novo Que antes De a gente vir Eu deixei A gente abasteceu De manhã Com capinho A meio dia De novo E agora Quando a gente for A gente vai botar O capinho A ração Uma sombra Tão boa Por aqui Que dá gosto Viu O rio passa Bem ali Aí aqui Depois que a gente Chega Acabou o calor Viu Nem banho Tomar mais Porque nem precisa Porque tão Tão suave Que é Tá aqui o nosso acampamento Por hoje Ó minha gente A piabinha Dividiu uma pra duas Dividiu uma pra duas A piabinha Minha cabeça Que me roubou Aqui tá sequinha Essa pequenininha Aqui tá sequinha Pega É piaba Feita Na hora Assada Num dendê Feita na hora Original Mas de que esse Não tem É Brasil Tá caçando Quem quer E ainda Sobrou um dendêzinho Aqui Se tivesse mais Mas não tem Três piabinhas Cada cá Mas também ó A gente nem deu conta De comer tudo Que a gente trouxe E o suco de limão Minha gente Tão bom E o roceiro Vem Eu tomei muito também Por isso que eu nem almocei direito É bom demais Tem vitamina C Sobrou a tua Dedeza Sobrou a tua Piaba Sobrou a tua Piaba Sobrou a tua Piaba Dedeza Até os cachorros Ganharam a farofinha De dendê De piaba Vem 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 E gostaram Viu Gostaram da farofinha Do dendê Todo mundo se desfruta Do piquenique Minha gente A gente já vai se embora Porque já é Quatro horas Tá passando um pouquinho E eu vim mostrar Pra vocês Essa Essa planta Que eu não sei Que planta é Mãe olha isso Parece uns cabelos Olha isso Não é Aí ó Que coisa linda Ó Aí tem essas daqui Também Que dá assim Que nem orquídea Né linda Ela é que nem Um cabelo É um tipo De orquídea Eu acho Não é Mais desse Meu filho É muito difícil De lidar Porque são da natureza Né É Verdade Bora dedeza Estamos arrumando As malas E vamos sim Bora Eita Rio chato Até outro dia Meu ar Oi Até outro dia Gente Gente A gente está de volta Eu já cortei Minha bela vassoura Pra varrer os terreiros Que eu amo Porque lá quase Não tem a vassoura Boa dessa Essa aqui é boa demais Passou uns dias Viu se Eu ainda tenho Da outra Que eu levei Tá Muxa Amanhã Estou varrendo terreiro Com ela Índia E aqui tem Muita Que é dessa daqui Mas tem Ó Estamos de volta Meu povo Não recanta Acabamos de chegar Todo mundo Cansado Suado Mas feliz Cara rajada Tá ali Só na paz E nós Tirando florzinha Pra mamãe Hum Xeloxa E tu Cara rajada E o Aldo Agora vai tirar o capim Pra chique E as bebelota Pra gente terminar o dia Não é não Meu filho É loja Agora vamos botar Comer pros cachorros A gente deixou a comida esfriando Agora vamos alimentar As bicharadas Os cachorros Que estão esperando Bora Bora comer Comer Bora Passou Galinha Galinha Passou Oi 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 Calentorinha Cadê cara rajada Maninha Neguinho Forou sofão Dute Dute Forou sofão Neguinho Todo mundo Forou sofão Olha a hora Olha a hora, cara rajada, ô menina, todo mundo, tudo, morreu o seu som, ô menina, cara rajada, minha galera deixa comer, bora, 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 Bora Bora, bora Chega Duque Duque Chega, Nina Vem, Diego Vou buscar o teu Vou buscar o teu Calma aí que eu vou buscar o de vocês Chega, Ju Vem Pronto Todo mundo ganhou a janta Neninha está alimentando o restante aqui O óbvio vai buscar o capim Minha vassoura já está Não quanto para varrer O cheiro das bichaiadas Pegar minha panela Pegar aqui a panela Neninha Ela vai puxando E a alegria é garantida No recanto do sossego A última refeição do dia Das bebelota E a ração também, viu Estão tudo esperando já Porque eles têm um relógio para comer Na hora de comer E agora eu vou varrer minha cozinha Que eu acabei de dar uma arrumadinha aqui Bem basiquinha Cuidado Para minha vassoura que está boa E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar ração e é assim que termina o dia. Essa hora é o melhor horário porque o capim fica verdinho. Eles comem até de noite. E a gente não corta o capim nesse horário. A gente bota assim inteiro, espalhado. De manhã é que a gente corta para aproveitar mais. E a noite já chegou por aqui. Gente, já organizei tudo aqui. Graças a Deus. Está tudo limpinho, organizado. E eu vim terminar o vídeo para vocês. As meninas já foram. A Lenira e a Denise. E eu fiquei com o Aldo para a gente organizar aqui as coisas. Um alimento, outro organiza as coisas. Denise alimentou as bicharadas dessa vez. E o Aldo agora acabou de botar o capim. Porque as cabas passam a noite moendo, comendo a ração. E amanhã não tem necessidade da gente botar o capim cedo. A gente bota já assim umas oito horas que a gente tira o capim. E é desse jeito. E a gente está vencendo, né minha gente? Eu vi alguns comentários de gente dizendo assim. Por que não vende as cabas? Eu te dizia assim. A gente não vai dar conta. Tem gente que fica até brazinha. Que vai até denunciar. Até dizer o imbama. Porque minha gente, pelo amor de Deus. O imbama, ele mata boi. E mata cabra para comer. A gente só está cuidando do que é nosso. Na nossa possibilidade, né? Porque assim. Quando o limão, quando a vida dá um limão. A gente, a gente fala limonada, né? A gente tem que se haver com o que tem. Antes a gente pagava o pacho. Hoje a gente não tem mais pacho para pagar. Então a gente vai dar de capim. Que capim é de graça. Só dá trabalho. Mas ninguém consegue nada sem trabalho, né minha gente? E é desse jeito. Todo mundo está bem, graças a Deus. E a gente está vencendo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E tchau. E até o próximo vídeo, meu povo. Gratidão a todos que estão aqui. Certo? Só vocês que estão aqui assistindo. Compartilhando. Deixando um like. Já está ajudando a gente bastante. E eu só tenho gratidão. Para agradecer. Certo? Muito obrigado e tchau. Tchau. Tchau.